Horas antes do atendimento, começar a fila na porta da Fundação Banco de Olhos no Jardim da Luz já era grande. Peguei a fila na entrada aqui, já fez uma volta passando uma sucuri de 10 metros. A cegueira é uma das consequências do diabetes. Todos os anos, milhares de pessoas perdem a visão por causa da doença. Bonfim descobriu que era diabético há 8 anos. Ele procurou o mutirão para fazer o exame de fundo de olho. Eu vim pela informação da TV, aí eu já ia fazer esse tipo de coisa, eu aproveitei e vim fazer aqui. Além do exame oftalmológico, também foram realizados testes de glicemia, de sangue, avaliação nutricional e vários outros serviços. Tudo de graça. O mutirão contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminhou 700 pacientes que esperavam por exames. Identificamos esses pacientes nas diversas regiões da cidade e agendamos, ou seja, nós regulamos eles hoje para esse evento. Em torno de 700 pacientes vão ser beneficiados com todos esses exames mencionados aqui. O diabetes é uma doença silenciosa e que exige um acompanhamento rigoroso. Só em Goiás, são cerca de 600 mil diabéticos. Aqui no mutirão, as pessoas que apresentaram alguma alteração foram orientadas a procurar um médico e em muitos casos já foram encaminhadas para dar continuidade no tratamento na rede pública de saúde. É importante essas pessoas se conscientizar porque eles não sabem que estão diabéticos. A pessoa só conscientiza quando ela tem que fazer um exame, fazer uma checagem e percebe que ela é diabética. Então o diabético é uma doença maldosa e silenciosa. Jana Kelly fez o teste e descobriu que está com a glicemia no limite. Agora procuro, é procurar, né, fazer exame para ver como que está. Foi muito bom vir aqui. Você não sabia que estava assim no limite? Não sabia. Quem também ficou sabendo no mutirão que é pré-diabético foi o Fábio. Já acendeu um alerta, mas eu creio que essa é a minha alimentação, porque eu gosto de comer muita coisa assim, arroz, alimentação pesada, né. Eu vou praticar mais exercício, né. O Dia Mundial do Diabetes é um alerta para essa doença que cresce em todo o mundo. E o mutirão é uma forma de ajudar a levar informação e atendimento a quem já é diabético ou mesmo quem quer se prevenir da doença. A melhor coisa que a gente tem, né, no momento na vida da gente, é a vida.